Boa tarde galera, boa tarde Olha que lugar bonito aqui Ladinho de casa aqui 3 minutos Vou filmar pra vocês verem aqui Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Que eu já falei em vídeos anteriores É esse tipo de coisa aqui Quando a pessoa Acha alguma coisa na rua Ninguém pega Eles colocam assim Num lugar alto, em cima de uma mesa Em cima de uma calçada Esse aqui é uma blusa perdida Entendeu? Dois casacos perdidos Alguém esqueceu aqui na grama, no jardim E as pessoas colocam Independente se é uma bolsa, se é uma carteira Qualquer coisa Se for chave, elas colocam Na caixa do correio As florzinhas já estão murchas As tulipas As outras estão vivinhas Olha que bonita a visão do lago Aqui na calçada de casa Praticamente Lá no outro lado é a França Olha que visão bonita Aqui do Lacleman Muito bonito, né? Final de tarde Hoje é dia 24 de maio De 2016 São 19 horas e 30 minutos Escurece bem mais tarde O lago O lago está muito bonito Olha lá Estamos aqui do ladinho De casa Dois minutos Fazendo uma caminhada Aqui tem um jardim Para a gente passar Descansar E olha lá A surpresa Que eu ia deixar para o final Para vocês verem Colosso Dessa igreja Olha Bem estranha Sinistra Vou ali mostrar Para vocês verem Ali Ela de pertinho Olha a visão Que tem aqui de cima Olha lá Magnífico Vou mostrar de novo Olha que coisa linda A visão Tem uns barcos Lá no meio Do lago Olha aqui Olha o silêncio Olha Você não escuta nada Não tem barulho Não tem griteiro Não tem fervo Não tem cachorro latindo Não tem nada Cara Parece um deserto Mas é bonito Isso é um sossego Que muita gente procura Olha o tipo da árvore Estamos na cidade De Lousane Na Suíça Bonito Olha a igreja Olha só a igreja Bonito 1938 Pelo menos É o que está marcando Essa fonte Aqui A igreja Eu não sei se é isso Não Tem uma carreira enorme De sinos Lá em cima Não dá pra ver Precisamente Parece que são Seis pequenos E três grandões Lá no meio Vamos ver Se vocês conseguem ver Tá lá dentro Vou falar um zoom aqui Pra vocês verem A estrutura dela Olha Não é católica Não Agora tem um formato De cruz Ali Ela é pequena Não é grande A casa paroquial Ali do lado Mas a vista É magnífica Olha lá Bonito aqui Valeu galerinha Dá um joinha no vídeo Curte aí Boa terça Pra vocês Olha lá Quem sabe O que é De passarinho Ali É o simbolismo Do divino Espírito Santo Então Proteção divina Pra todo mundo Valeu galera Um abraço Tchau